Olá caras aventureiros, eu sou a Ian V e desta vez teremos mais um vídeo que virou uma série, essa aqui é a Hashtag 2, de Super Mario 64, que eu estou pensando no nome pra dar, né? Apelidar sim. Então eu trago aqui dois convidados, Hashtag 1, tivemos o Ben Thug, desta vez teremos o Ben Thug e mais um convidado. O Kidman Pro, eu vou aqui pra dar dica e ajudar um pouquinho o Luigi, que é o Kidman Pro, é porque infelizmente não pode colocar 3 jogadores, isso, ele vai ajustar a câmera e dar algumas dicas que ele é mais experiente nisso, então a gente vai deixando um like e se inscrevendo no canal, caso tenha caído de paraquedas, ativar o sininho, press notificado e quem sabe dar umas pesquisadas que a gente não pode confiar totalmente nisso. Eu já comentei no vídeo anterior, elas são muito fofas, já evita aí dando assistência aí, vamos abrir essa porta, como já fizemos. Não, não é isso aí, é Todd. Oi Todd, tudo bem? Todd. I am great to see you, dear princess, and I am the other body. Passou tão rápido, né, Kidman Pro, né, deu pra eu ler? Pode pular no quadro, não vou durar ele. Vai, te espero. Vamos lá, você tá assistindo o portado, primeira missão é da bomba. Tá, alguém tem que subir primeiro. Deixa eu pegar a moeda, deixa o Kid pegar a moeda mesmo. Aqui, aqui, Kid, né, aí não é... É, Kid, vou te esperar, ai, ai, esses bichinhos, cuidado com esses bichinhos, viu, Marron? O Kid tá indo pro lado errado. Kid, é seguir reto, tá? É aqui, essa caixa, bate nela, Kid. Bate nela, Kid também, é isso, Kid. Pega a moedinha, é muito boa pra regenerar a vida. Depois bateu, ó, nesse bichinho aqui, ó, mas cuidado, tá? Kid, tá... Ele quer ir no elevador, é? Vai você mexer, vai que você... Eu só mexo a câmera. Isso, vamos. Passa aí o elevador. Essa mudança da câmera fica... Me deixando meio confusa, ainda não tô totalmente acostumada. Porque, tipo... No vídeo anterior que eu joguei isso aqui pela primeira vez, então... É isso. Tá uma confusão, né, Kid? De tá conseguindo subir aí no elevador? Pode falar, tá vendo? Quer que eu bote você lá em cima? Não! Só abre pela rampinha, vai. A rampinha de madeira. Cuidado que tem um bichinho ali. E ele bate na gente, ele não gosta tanto da gente. Qual o nome desse bichinho? Não sei. É um bicho. É. Eu sabia o nome dele. É isso, por isso que eu perguntei. Você pode mexer? Tá, então é só você soltar a mão. Tá. Tudo bem. Vou deixar você subir. Pronto. Pode ir. Aqui diz essa setinha. Fala, segue em frente. Eu queria muito conseguir pegar essa moeda. Porém, ainda sei. Quase que eu consigo. Opa, a gente passa a ver como se fosse um luzão de ótica aqui. Pega um ledo lá no topo, que... Mano, bro. Vou deixar o Kid tentar pegar. Bro. Consegui. Ei! Nada vem pra cá. É, o Kid me chama de dadada, tá, pessoal? O vovô não estranha. Cuidado com esse bichinho! Você já conhece ele, que você já jogou. Onde que eu tô? Acontece que eu atrapalhei ele. Não, eu vou atrapalhar. Não me chamem de atrapalhada, viu? Ai! Olha o que aconteceu aqui. Eu, Mari? É. Eu, eu também. Mari, Mari agora. Ei. Se inscreve no canal, que ele manipula bem todo. É, vai tá aí na descrição. É. Depois a gente divide a moeta. Divide, não. Já peguei. Pera que tinha pego. A bomba assinou. Não, 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 não. Não. Não, não. Não pode ir. De cá. Maria. Onde vai? Então ela pode ir. Deixa ele, tá? Desveio que ele tem que jogar. Luiz, você consegue. Tá super aqui, ó. É, na parede. Tá chegando a bugar o jogo? É que eu tava... Eu tava indo ali. Ai! Não sabe que cai aqui, não, onde eu tô aqui. Cai em todo lugar. Esse vai cair agora, não é? Vou... Aqui. Bora lá. Ó, como é dela? Essa parte eu quero manter muito, mas muito cuidada. Vem! Eu tô indo. Eu tô com três de vida, não tô assim. É. Desculpa. Para de falar e pode ir embora. Tá. Tá. Deve ir mais uma bomba, então. Então, por favor, corre antes que a bomba apareça aí, que ela aparece aí. Fica na parede pra não cair. Ó, tem lugar aqui pra pular, então pula. Não! Cai. Caiu. Eu tenho que fazer todo o percurso novamente. Desculpa aí, viu, Luiz? Fala mais nada. Morri, já. Não, não. Luiz, então acho que vai ter que reiniciar, né? O que você diz, Luiz? O que você acha melhor, Luiz? Vai. Que eu prossegue? Uhum, se você conseguir. Nossa, que feio isso, né? Tão perto da parede, mas... A parede é necessário. Você que vai, Ate, cara? Você que foi isso. Eu acho, nossa, sabe. Aí tem bola. De nada. Essa parte também tem. Nossa, você caiu e ainda tomou uma bola. O que você achei, foi? Onde eu caí? Entra aí que eu abri pra você, tá vendo? O que eu fui fazer que você disse que eu caí. Tchau. 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 Fábio continuava, você ia vencer lá. E é porque eu tive que cair também, por causa de que você caiu, eu fiquei com dívida. É porque aconteceu coisa mágica lá e você não quis esperar pra pegar uma moeda e esperar a vida. Você não pegou velocidade. É porque eu acho que eu acho uma moeda. Eu também caia a moeda. Não? Não, vai pra aqui não. Não vai pra aqui não, vai pra aqui. Espera a parede, agora tem uma parede. Não, vai pra aqui. Espera, você tá quase da sua. Esse é o chefão. Ai, vai enfrentar o chefão quase aqui, né? É. É. Fiquei tranquilizando. E atrás, né? É, eu ia apertar B atrás do chefão. Tá, conversa, conversa. Conversa, ele tá falando que vai te matar. Ameaça. Ameaça. Ele tá vindo que é o rei que vai te matar e aí você perdeu o negócio do chefão. Ele vai ter que fazer tudo de novo se você não subir agora. Vai atrás dele. Não é tão fácil assim não, meu irmão. É. Eu não sei tudo pra mim que eu sou não, tá? Onde que você achou então? Só vai. Eu não tô conseguindo ficar atrás dele. Vou, vai, vou subir de novo que perdeu o chefão, negocio. É. Percebete. Ele disse que pode ir aqui por aqui, né? Se eu apertar bem, eu vou cair Aí, ó Se ele puder apertar Desculpa, menina Se eu fui me cuidar da firmária aqui, né? Eu não sei Agora eu prefiro iniciar pra o vídeo retornar E aí E aí